Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do professor Heldo Ricardo Silva O videoaula está dando continuidade aos conceitos de Excel programado com o Visual Basic para o Microsoft Office Na aula anterior nós criamos uma planilha que apresenta três macros gravadas por procedimento Nós gravamos a macro e hoje nós vamos ver como editar essas macros Como incrementar a macro Então se eu clicar aqui em classificar produto, ele classificou em ordem ascendente o meu produto Se eu clicar em especificação, ele classificou a especificação de A a Z Se eu colocar o preço, o preço não está classificado, ele vai classificar o preço do menor para o maior Como eu quero editar essa macro, eu vou trabalhar com o conceito hoje de variável Como criar uma variável, como preencher uma variável Como executar um processo de caixa de mensagem para exibir o botão sim ou não Para então executar a macro Então vamos lá Clicando aqui em macros na guia desenvolvedor Eu vou buscar a minha macro classificar produto E vou editar Ele vai colocar aqui, olha Na macro, classe produto Abaixo aqui do comentário Eu vou então criar uma variável Para criar variável, nós vamos usar a declaração DIN Que significa DEC A minha variável, ela vai ter o nome de decisão E vou definir o tipo dela como sendo variante Então ela pode receber qualquer tipo de valor Essa macro, ela será preenchida com uma função Chamada MSGBOX Ou caixa de mensagem Eu vou colocar aqui uma mensagem para ela Escolha sim para classificar Ou não para cancelar Fechei aspas, vírgula Aqui eu vou colocar os botões VB e ESNO Mais um botãozinho que vai mostrar para mim O CAST, o símbolo da interrogação Vírgula E agora eu coloco um título Vou chamar o título de escolha Muito bem, fechei o parênteses Vou dar um ENTER Agora eu vou testar a minha variável Se eu cliquei no botão SIM ou não E ele vai executar esse código Todo aqui, esse bloco de código gravado Se for SIM Então eu coloco o comando IF Que trabalha com as duas opções FALSA e VERDADEIRO Então se decisão Foi igual a VB e ES Então eu quero que ele execute Todo esse bloco de código aqui Se não Então eu venho aqui embaixo Coloco se não ENTER Agora eu não vou armazenar Só vou mostrar a mensagem MSGBOX E aqui eu coloco a mensagem Você Você Cancelou A operação Muito bem Então está aí Fechei aspas aqui Aí muito bem Aqui vou colocar uma vírgula Vou colocar um botãozinho VB Information Vírgula E aqui eu vou colocar Cancelou Bacana Então já está pronto Vou voltar aqui Olha Para a área do Excel Clicar no botão Classificar produto Olha lá Sempre que acontecer algum erro Não é Ele vai tratar este erro Para mim E vai informar O que aconteceu Então como eu iniciei um IF Aqui Ele está dizendo Que eu não terminei o IF Eu confirmo com OK E ele vai marcar Próximo aonde aconteceu o erro Então foi aqui Depois de um senão aqui Ou eu continuo um IF Else Ou eu dou um END IF Certo? Então está aí Agora eu fechei o bloco de decisão Uma vez que ele executou e parou Eu vou pressionar este botãozinho aqui Redefinir Então ele cancela a execução E permite eu novamente executá-lo Então eu vou clicar agora Então está lá Escolha sim Para classificar Ou não para cancelar Como é classificar produto Note que os produtos não estão classificados Eu vou colocar não Deu a mensagem lá Você cancelou a operação E não classificou aqui para mim Vou clicar novamente Muito bem Agora confirmo com sim Boa Agora está lá Classificado Certo? Bom pessoal É isso aí Então eu espero que vocês tenham gostado Vou colocar os vídeos curtos Para que você possa continuar a desenvolver as aulas E fazer os exercícios Como eu fiz para classificar produto Você pode fazer para classificar especificação Classificar preço Só lembrando Eu vou até onde mesmo Em macros Escolho a macro que eu quero Por exemplo Especificação E venho em editar Declare a variável Que tu vai trabalhar aqui Então eu vou colocar lá DIN E aí eu vou colocar aqui a variável Estou chamando a decisão E ela recebe um variante E essa variável vai receber a função msgbox Então msgbox Vou abrir um parênteses aqui E aí eu vou colocar Escolha sim Para classificar Ou não Para cancelar Muito bem Aí eu passo o parâmetro Com uma vírgula VB Question Para aparecer o símbolo de interrogação Mais O VB Yes No Para que ele apareça o botão sim ou não Vírgula A mensagem Escolha Posso colocar qualquer título aqui Tá certo E faço o teste Se a minha decisão Ela armazenou O botão VB Yes Se eu cliquei no botão sim Então DIN Faça tudo isso Se não Else Dá a mensagem Msgbox Cancelamento Da operação Certo Canselamento da operação Ó Vírgula Agora eu não vou colocar o VB information Vou colocar aqui O VB critical Ele vai dar o x na tela para mim E aí aqui ó Cancelou Pronto Então está lá E finalizo com o end if Que é para terminar O meu C aqui Certo Vou deixar aí um desafio Para tu fazer ó Faça o mesmo Para a classificação De preço Tá bom Vou deixar os arquivos disponíveis Também para que tu possa editar Certo E vamos testar aqui agora Vamos lá Classificar por especificação Cliquei Escolha sim Ou não Não ó Cancelou Olha lá o x E agora eu vou colocar ele para classificar Sim Executou Agora classificou a especificação Certo Eu sou o Helder Silva Obrigado aí pela atenção E na próxima videoaula daremos sequência ao conteúdo de programação em Excel Valeu E eu sou o Helder Silva Para cair Ao Daniel Eu sou o Relder εδώ Sim